Fala, Tanquinho e Tanquinha! Vamos explicar um pouquinho aqui sobre a relação proteína e energia. Então, a relação proteína e energia é um conceito que vem da ecologia nutricional. O que isso quer dizer? Quer dizer, basicamente, o jeito com que os animais, e o ser humano não deixa de ser um animal, se alimenta e acaba seguindo como hábitos alimentares na natureza. O que ele quer dizer, basicamente? Quer dizer que a proteína é um nutriente essencial para o nosso corpo. A gente precisa de proteína para poder sobreviver. Então, o nosso corpo sempre vai buscar obter essa proteína. E esse conceito diz o seguinte, enquanto o nosso corpo não conseguir, por meio da alimentação, obter toda a proteína que ele precisa, ele vai continuar com fome, vai continuar necessitando dessa proteína. É claro que isso não é uma coisa que acontece com base em uma refeição, por exemplo, né? Mas é uma coisa que, a média e o longo prazo, acaba fazendo a diferença. Então, se você come uma dieta com muitas calorias, porém pouca proteína, você vai estar consumindo esse monte de calorias, esse excesso, pode até ganhar peso, mas ainda vai estar com fome o tempo todo. E aí, foi desenvolvido, foi meio que estipulado, difundido esse conceito, por causa do médico americano, o Dr. Ted Nyman. Ele criou esse livro aí da relação proteína-energia, que explica esse conceito um pouco mais a fundo e populariza essa dimensão. Então, a relação proteína-energia é justamente a razão entre a proteína, né? Que é esse nutriente essencial, e a energia, as calorias de um alimento. E o que é essa relação exatamente? Como é que ele define isso? Ele define em termos de porcentagem das calorias vindas da proteína sobre o resto? Não, 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 não. Ele define de uma maneira muito mais simples. Ele fala assim, pega um alimento, vamos supor 100 gramas desse alimento, vê quanto tem de proteína, quantos gramas. Ah, vamos supor um bife de carne tem 20 gramas de proteína a cada 100 gramas. Ótimo. Quanto tem de energia? Então, é carboidrato mais gordura. Então, no caso desse bife, vai ter 0 gramas de carboidrato e vamos supor 5 gramas de gordura. Tá? Então, a relação proteína-energia é esses 20 de proteína sobre esses 5 de gordura e vai ser uma relação de 4, 4 para 1. Então, é um alimento com alta relação de proteína-energia. É um alimento muito favorável para você colocar na sua dieta por ser muito nutritivo, por favorecer uma grande saciedade. Agora, se você vai fazer igual certas pessoas por aí que acham que, por exemplo, o feijão é uma boa fonte de proteína, aí você vai calcular a relação proteína-energia dele e você vai descobrir que não. Você precisa de muito mais feijão em quantidade, você vai ingerir muito mais calorias de feijão para você obter a mesma quantidade de proteína que um bife. A mesma coisa vale para qualquer outro alimento do seu estilo alimentar. Então, não é que essa é a única regra que importa para você perder peso ou para você considerar os alimentos só com base nela, nem nada assim. É simplesmente uma outra heurística, uma outra regra prática para você ter em mente para você fazer escolhas melhores. E não quer dizer necessariamente que todos os alimentos que você come têm que ter uma relação boa de proteína-energia. É mais importante obter essa relação favorável ao longo de toda a sua alimentação, da sua dieta do dia inteiro. Nesse caso, o que vai significar é que com uma maior relação de proteína-energia você tem que ficar mais saciado, com menos calorias, e aí você acaba emagrecendo com mais facilidade. Então, é uma regra prática que leva vários conceitos dentro dela. É uma continha simples de fazer, que é justamente essa que eu falei. Gramas de proteína dividido por gramas de gordura mais gramas de carboidrato. A cada 100 gramas do alimento, 10 gramas do alimento, tanto faz, porque é uma proporção, tanto faz. Então, é uma regrinha prática, essa continha prática, que na verdade vai simplificar vários conceitos importantes. Conceitos como saciedade, para você não passar fome. Conceitos como densidade nutricional, que quer dizer nutrientes essenciais que a gente tem no alimento, a proteína, um desses nutrientes. Conceitos como calorias, que é parte da energia dessa equação. Então, você vê como é meio que uma regra prática para você julgar os alimentos, para ter meio que uma escala para você comparar. Mas, de forma nenhuma, é o santo graal da alimentação saudável. A gente tem outras coisas que a gente pode levar em conta, é claro. No entanto, isso pode ser útil para muita gente, e é uma regra prática para você poder fazer escolhas melhores, tá bom? Qualquer dúvida, volta a falar com a gente. A gente está aqui à disposição, aqui no grupo, sempre, para tirar as dúvidas de vocês. Forte abraço!